Como é que é pessoal, daqui fala o Bruno, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, começamos aqui este vídeo na cozinha, como vocês tanto gostam, começaram os vlogs na cozinha, estamos de volta àqueles vlogs que vocês tanto gostam e tanto me pedem, por isso quero ver o vosso apoio desse lado, já sabem. Começamos aqui o dia com aquele belo de pequeno almoço que eu acabei de fazer, pessoal, agora tem aqui uma receita, isto é digno de tosta de... Agora é assim um restaurante chique, pá, eu não estou acostumado a ir a restaurantes chiques. Premium brunch in the house, estão a ver, é tipo aquela cena que vocês pagam 8 euros e saem de lá, tops. Falta é os garfinhos. Isto come-se com a mão. Os morangos? Como é que são garfinhos? Os morangos é uma listra, não faz parte do brunch. Ai não? Não. Olhem-me só, parece que é de tosta. Tostinha de ovo com fatia de queijo e uma fatia de bacon e orégãos. E ali o dela é parecido, só que só um ovo. Porque, não é? Pessoa grande come dois, pessoa pequena come um. Falando assim até parece que não é bom, só um ovo. Não, não tem bacon, não. Olha que bonito. Não, mas às vezes é proteína. E tem queijo também? Tem. Uau! Como este não tem... Estás aí a dizer se tem um ovo tem bacon, não tem queijo? Não percebeste? Ovo é proteína. Homem grande, dois ovos. Que são mais pequena? Um. Não precisa de tanta proteína, percebes? E pronto só, estamos a ler os morangos também, cafezinho, limonada. É a nossa bala da mesa. Agora estamos numa mesa em condições... Agora estamos partes. Espetáculo, não? Estou a faltar nesta cozinha. Era mesmo uma mesa, porque nós trouxemos a nossa mesa de Gaia, que era literalmente um por um. Era um quadradinho, um por um. E conseguimos fechar a parceria com a Beliane. Não sei se vocês conhecem ou não, mas a Beliane é um site que tem muita coisa de móveis e decoração exterior. Tem muita, muita, muita coisa mesmo. Conseguimos fechar uma parceria com ele. Fecharam-nos então esta mesa e estas seis cadeiras, que são muito, muito bonitas. Fica aqui a sentar na sala, na sala? Sala barra cozinha, que é uma maravilha. Agora aqui na cozinha falta é uma televisãozinha e um móvelzinho ali e alguma coisa na parede. Aquela para estar muito branca. Mas pronto, já podemos convidar amigos, já podemos convidar família. Nós não tínhamos feito ainda nenhum jantar assim em família, nenhum jantar com amigos por causa disso. Tipo, não fazia sentido. Pessoal, venham aqui ao jantar. Uuuuh, vamos embora. Chegam aqui, tem dois bancos e uma mesa um por um. Já aconteceu. Já aconteceu. Meirão de pé. Foi um jantar assim improvisado, que era para vir x pessoas e depois vieram mais. E comemos um fio em pé porque os seus pais trouxeram uns banquinhos em plástico. Porque senão, tinha acontecido isso. Sombem um código de desconto de 10%. Se quiserem usar código moto até o final de abril recebem 10% de desconto. Ou código Flávia também. Código Flávia também recebem 10% de desconto. Lá no Insta vejam a transformação da nossa cozinha que ficou uma coisa engraçada. Agora, se me permitem pessoal, esta tostinha aqui me aguarda. É mesmo bom aspecto. Meu Deus. Só aspecto? Não, é mesmo bom, mas tem muito aspecto, não é? E este morango também. Tem aspecto e sabor, não é que líquido. E este morango são mesmo bons. Depois do pão no almoço, tomo sempre aqui a minha creatina, pessoal, o melhor suplemento para quem pratica musculação. Eu tomo aqui a da Prozis, Criapur, sabor a melancia. É um sabor muito fixe. 5 graminhos todos os dias após o pão no almoço. Assim, sei que não me esqueço e não falho. Porque não é o momento certo para se tomar a creatina. Muita gente pensa que tenho que tomar a creatina antes e depois do treino. Ou só depois do treino. Não. Porque a creatina é um suplemento que é acumulativo. Ou seja, é a longo prazo. Então, o meu Deus antes, o que é que eu fazia? Tomava no pós-treino. Só que às vezes esquecia-me. Então agora é sempre depois para o almoço. Convém sempre ser após uma refeição, por causa dos hidratos. Que os hidratos que levam a creatina ao seu devido lugar. E tomo sempre de manhã. Que assim, não me esqueço. E está feitinho. Não me preciso mais preocupar com a suplementação durante o dia todo. Além da creatina, também tomo ômega 3, glucosamina e multivitamínico. E claro, já sabem. Se quiserem suplementos. Prozies. Código mota na Prozies. Já sabem pessoal. 10% de desconto. Mais ofertas. Vocês já sabem, não é? Fica sempre assim um fundinho. Por isso eu volto a meter mais água para aproveitar tudo. Só que devem estar para aí meia grama aqui. Não se pode? Não há desperdícios. Creatina é creatina. Mais um bocadinho de água. Eu até costumo fazer tipo degustação de vinho. Faço assim. Um tornado e depois... Vou me dedicar bastante às Livestreams na Twitch. E agora temos uma cena fixe que é alertas da Prozies. Ou seja, se eu tiver em Livestream e vocês fizerem uma compra e utilizarem o meu código automaticamente vai mandar um alerta para a minha Livestream. Por isso, já sabes. Se ainda não me segues na Twitch, passa por lá. E sempre que fizeres alguma compra e quiseres mandar uma mensagem personalizada ou fazeres a compra, metes lá na caixinha e enviar mensagem. Tu vais à minha stream que ela vai aparecer lá. Vai aparecer lá o teu nome. O valor da encomenda e também a tua mensagem personalizada. E eu mando logo um abraço. Como é óbvio. Quem não usa o código moto merece mil e um abraços e beijinhos. E bem pessoal, agora depois de fora do almoço vamos fazer... Que liga que eu falei. Depois de fora do almoço só vamos treinar. Estamos agora a treinar. Estamos inscritos no physical e também treinámos no ginásio perto de onde a Joana e o Inácio moram que é a Praud. E vamos agora fazer um treininho com eles. E hoje decidi e vamos fazer um desafio. Vamos fazer um treininho normal e depois disso vamos fazer um desafio com estes meninos aqui. E vocês perguntam-se o que é que é isto? Isto é os Mocos VR do Mota. Muito em breve nas lojas mais perto de ti. À venda. Vem lá. Feito em cartão. Que é para ser baratinho. Basicamente só. Eu mandei ver uns óculos VR para telefone. Daqueles que vocês engatam no telemóvel. E a ideia aqui é treinar em terceira pessoa. E agora vocês se perguntam. Treinar em terceira pessoa como assim? Basicamente só. Tem aqui o telemóvel. Tem aqui um Xiaomi que eu comprei para outros projetos meus futuros. Então engatei aqui o Xiaomi. Ligo a GoPro. Tipo, dá para conectar a GoPro e ver a visão da GoPro no telemóvel. E a ideia é metermos os óculos e uma pessoa estar por trás, não é? A gravar com a GoPro. E a pessoa que estiver com os óculos vai-se ver ela própria em terceira pessoa. Vai ser um bocado assim mindfuck. E depois tem aquele delayzinho da câmera e o delay da pessoa, não é? Porque vocês fazem movimento. A outra pessoa que está com a câmera tem que acompanhar. Então é ali um bocado assim confuso. Mas acho que vai ser engraçado. Eu mandei vir esses óculos VR em cartão. Foram os mais baratos que encontrei na Amazon. E como sempre. O mais barato sai sempre mais caro. Cheguei à conclusão que não ia dar para usar isso. Porque eles vinham para já com umas lentes. Tipo, tirar as lentes não dava para ver nada. Que isto é suposto ser VR. Não é para ver o telefone normalmente, não é? E depois não tinha profundidade. Mesmo assim tirando as lentes não tinha profundidade. Então ficava muito perto. Quando o telefone está muito perto. Vocês não conseguem ver bem. Vem tudo trocado. Estão a ver? Então eu tive que fazer aqui um alongamento com cartão. Fui buscar ali uma caixa de cartão. Cortei. Colei com super cola 3. Com fita cola. Como podem ver a estética não é assim muito bonita. Mas dá para aquilo que nós queremos. Já temos bastante distância. Já conseguimos ver. O telefone está aqui dentro. Eu até deixei aqui. Ó. Isto é qualidade. Pessoal isto é qualidade. Deixei aqui assim aberto. Para conseguir ter acesso aos botões. Não é preciso que ele está com 100% de bateria. Aqui se quiser ouvir os fones. E ainda está aqui aberto. Também. Ó. Espetáculo. Um gajo mete assim. E vai treinar. Olha. Mas dá para ver muito bem de fogo. Ó. Fica-se com o nariz tapado. Já fica-se com o nariz tapado. Mas também ninguém precisa de nariz. Não é? Respiras pela boca. Ó. Dá para ver. Mano vai ser bem engraçado. Vai ser muito engraçado. Estou para ver como é que vai ser a reação do pessoal. Como podem ver ó. O telefone ali dentro. Não sei se é para ver bem. Mas já. Prontos. Vamos lá para o treininho maltinha. Let's go. Aqui está o casal rival. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meus caros amigos. Hoje é um treininho diferente. Que isso? Hoje vocês vão treinar em terceira pessoa. Vamos. No nosso socorro-nos. Para o último geração. Sim mano. Este já é de 2025 isto. Já nem é 2022. Este tem 2025. Gostei deste pormenor. Até Netflix. Se conseguis ver nos socorro. Mas é a cena é que é verdade. É a cena é que é verdade. Consegues ver tiktok e tudo. Que é o que está a aparecer aqui. Mas voce bem mano. Vece bem. Vai mostrar o pitinho. Enfim nem se rabe. Isto vai é, temos que meter aquele meme. Vai a merda. Ah, estou a ver o meu misto está a dar raia. Vamos lá para o treininho, eu ouvi dizer que estás fora das pernas, o que aconteceu? Foi a tua namorada, se tem a mania que é PT... Ela manda, manda bem, não é? Não, mas treinou bem, tenho confessado que treinou bem, treinaste bem. Ao início não foi aquela, mas depois eu comecei a puxar por ela ao treinar. Ela estava a meter o pé da peso e eu fui, vai com calma. Você precisa ser driven, ten steps ahead, você prepara em frente? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread, I'm hungry as fuck and fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done, waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun, it takes hard work to make yourself a penny, son? And I will not be the one with regrets, and I will not hear the doubt or the threats, and I'm not... This world just call me Martian, I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned, yeah. Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned, yeah. It's been like driving me crazy, these people complacent. Too many are lazy, but wanna see changes. You can all hate me, you're slaves to these wages. You need to be crazy to head out for greatness. Don't want excuses, I wanna see movement. Just watch like a student and see how they do it. Need some improvement, we all need solutions. So be the one who can just stack up and do it. You ain't never gonna stop me, I'll be found. Call my way to the top like a rebound. I'ma be the one to pop with the new sound. I'ma be the one to drop MC sound. Think that I'm lost but I'm bound to this bitch. Think that I'm not what I say that I is. Think that I got what they need when I spit. Fit in training. Now let's do our experience here with the VR. Have you ever trained in 3rd person? No. It's going to be high. Do you know how to see these crazy asses to train? It's a homoplata. Today you will see the homoplata. Let's do everything for now. It's all dark, okay? Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In this moment you are in GTA. Look, this is my way. I have half of my way. I have half of my way. I have half of my way. That's strange. Look, this is... Do you do it a little bit? This is better for me to do it. No, no. It's going to be better than me. I would have to pack too. Like this. In this moment, I fell with a hand. Let's do it a little bit. Oh my gosh. I was just going to be like this. I put a hand into the hand. It's good too, bro. I like that. I put it on the left side. It's good. I'm looking at the hand. Man, this is good. Perfeiante, vai ser muito estranho, mas olha isto é fixo, não é grande cena? Epá, já ia lá, já ia agora, agora já ia. Deixa-me tentar subir para a elíptica, deixa-me tentar subir aqui para a elíptica. Vai dar a raia isto não vai? Nós vemos mas o delay é que estraga tudo. Tens tipo 5 segundos, 5 segundos não, meio segundo, delay. Calma, calma que o homem está aí. Está aqui, tudo bom? Ai amém que atrofia, eles estão umas horas do caraças. Estou pronto nisto. Isto é a mcdagger, não é? E tem que sair de lado. Treino está grosso. Não, estou a sair de lado porque realmente é mais fácil assim, porque senão ia dar a raia. Mas olha, está hoje, muito fácil. Mas é atrofiante, não é? Atrofia muito, o delay é complicado gerir o delay e as tonturas, mas é muito fixe. Faz bem diferente. Mas é muito fixe, eu gostei. Desde a Joana agora. Eu gostei. Meu Deus. Agora ela merecia ir ali para a prensa, uma prensazinha. Prensa? Daqui a lá vai ir em lanche. Daqui a lá ir em lanche era engraçado, não é? É mesmo fixe. Onde é que eu vou? Tens que ir para a prensa. Para a prensa? A fazer lanche, a fazer lanche. Ela vai cair. Não, não, não. Não, não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é possível? Parece que vai cair. É ele que é o teu copinho do meu. Ai, esquece. Ai, esquece. Estou perto. Ah, acho muito bom aí. É estranho, não é? Simples. Simples. Simples, sim. Tem um bom delay. O delay é bastante. É interessante o celular. Não, não, não. 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 Agora é fácil. Agora é fácil. Agora é fácil. Ai, é bom. É, é, é. Até ele se cavar de frente. Que tona, meu Deus. Olha, agora merecia... Olha, agora merecia... Está aí os olhos são incríveis. E aí, o doutor, para tentar-se. Porque a hora ali que entra não é fácil. Ei, que atrofia um pouco. Estás padecendo só outra vez. Para quieto. Para quieto. Olha aí, Aláza, para quieto. Eu quero tirar a câmera de cima. Agora vai de casa. E então? O que é que se passa? Eu quero me segurar o vídeo. O que é que se passa? O que é que se passa? Eu quero me segurar o vídeo. O que é que se passa? Eu saio sem você. Eu estou parado agora. Tchau. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. E aí, mete cinco reais, por favor. Vai, tu consegue. Isso. É mais para cima. É isso. Jesus, Jesus. Como é que é bom entrar para? Ei. Ai, Jesus. É fixe andar assim, não é? Andar assim ali. Pô. Que impressão, malta. Para aqui. Meu Deus. Não vai ficar tonta quando sair daí. Eu já estou. Já estou. Posso tirar. Posso tirar já. Ui. Meu Deus. Ele está a chorar. Não, sabes porquê? Por causa da tinta. A tinta? Não tem tinta. Mas estava o... É a cola, se calhar. O cheiro da cola. Estava a matar. Eu estou a chorar. Eu estou a chorar, ué. Oh, não preciso chorar. Eu não estou a chorar. É a ser aquela lágrima. Mas passou no desafio. Ali é... É muito... O primeiro passo foi... O primeiro caiu. Caiu, caiu. Foi um bocado... Olha, atrofia muito a caminhar. A caminhar. Eu estou a caminhar, mas a câmera está... Dei uma hora, não é? É só o meio segundo, mas a trofia é torta. Sim. Tu és a próxima. O que é que eu vou fazer? Tens que ir em longe. Para a máquina que seja, tens que ir em longe. Se calhar ias ali para aquela flexora. Agora caminhar é mais estranho. Ias para a flexora. 3, 2, 1... Tadam. É velascais. É. Está muito confiando. Olha, deixa eu ver ter aqui uma cena. Agora vamos aí. Em longe. Em longe. Sim, é fácil. Olha, tu costumas estiverem em terceira pessoa? Não, não faço, é só para ela. Mais ou menos. Parece um dia normal para ele. Mais um dia na vida da Flávia, a ver se ele está em terceira pessoa. Está muito louco. Tu faz pó hoje em dia. E a mãe? Por que te passa aqui? Mano, ela não é jogo a GTA, só pô? Pô, isto é muitos anos assim que missão de GTA. Olhe está a andar na GTA. Saltas ou saltinhas? Dona o saltinhas. Cora, eu faltei. Mas assim, é um banho toda vez. Não sei. Penalti. Parece fácil. Eu estou com a boca aberta, porquê? É, confia! É isto assim? Amor! Eu ainda me sinto! Oh, ela já é muito pro nisto! Ela é muito pro! Ela está pelas costas! Eu ando a treinar! Tem uma arrumadazinha! Uma arrumadazinha à sua direita! Vai ser um que são os lados! A gente está com roupa lá e deixado também! A acompanhar! Oh, ela andou a treinar isto! Andou a treinar isto a semana toda! Bem pessoal, estamos agora com um telefone porque a câmera ficou sem bateria e eu esqueci-me da bateria, por isso... Jinho, estás pronta para o próximo desafio? Sim! Vais-te levantar! Já está! Agora vais fazer o avião! O teu pé direito! Pé direito pousar! Faz o avião! Manda um bolas por à esquerda! Ótimo! Manda um bolas por à esquerda! Mano, ela está pro! Ela treinou a semana toda! Agora para a direita! Agora para a esquerda manda um músculo no acidente! Agora vem para a esquerda! É... Que fácil! Que fácil! Foi mais um dia normal! Foi um dia normal! Sim, sim! Ficaste tonto! Ficaste tonto! Só agora que tens visto! Ficaste um treino completo! Ficaste um treino completo! Ficaste um treino completo! Ai, sinto um bocadinho de confiança agora! Ligeira! Ligeiramente! Tá bomzinho! Posso ir aos óculos? Passaste? Sim senhor! Agora és tu! Agora sou eu! Amor, estás com a GoPro toda da latex, não estás? Mano, eu vejo que vou ficar tonto! Eu vou vomitar! Aquela cameraman! Estes fazendo tipo GTA! Isso! Está perfeito assim! Eu não sei onde é que tu vais, mas... Estou para mim! Sabe? Normalmente está com ele aí! Ele ainda está pior que tu! Eu tenho que esperar maior! Eles também andam a treinar a semana toda! Só tenho desde ontem à noite, é isso? Pois, mas é o suficiente! Malta! Eu acho que já sei o exercício perfeito para ti! Eu acho que tu podias fazer ali umas wall balls! O que é que dizes? Sim, mas antes disso tem que ativar o trapézio! Espera aí! Tem que ativar o trapézio? Oh! Esse é muito fácil! Esse é muito fácil! Isso é demasiado fácil! Siga! Wall ball? Mano, eu não consigo ver para onde é que vou! Pois! O teu cameraman de 3D e SSD! E temos ETA da Luís! Vai! Tu consegues! Vai dar a raia! Olha! Por que é que estás a vir tão para trás, mano? É! Como é que é minha? Mano! O wall ball é encostado à parede! Quase! Mas não é aquela parede, mano! Não tem espaço aqui! Tens! Anda lá, mano! Não falta espaço! Olha! 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 Aqui duas barras! Vai mais à frente ainda! Mais à frente! O wall ball é quase encostado! Mas eu tenho percepção aqui, mano! Mas é isso mesmo! Exatamente! Mano! Eu vou mandar a bola aqui para trás! Temos que nos ir lá! Então! Deixa estar! Estás bem? Mais atrás! Estás bem? Estás bem ligado! Aponta só para a bola também! Ai meu Deus! Chegou! A cara da Flávia! A cara da Flávia! Não, 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 não. Eu vou fazer, é para vocês verem. Tartaruga ninja e o carácer. E então? Olha ela assim, vai para trás. É o agachamento, então. Depois, visto o delay. Eu vou bater nas vagas. E então? Ela parecia uma abelhinha a levantar-se. Porque eu achava que ia bater com a barra em cima. Aproxima-te mais da parede. Estás bem longe. Estica o braço para sentires a parede. Olha a atleta. Olha a atleta. Está muito fácil também. Vai fazer uma série de filmes. Vai fazer? É fácil. Olha, é fácil. É fácil, mano. O que é? Olha, mas ela está a ser zafada. Fácil. 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 Acho que foi uma série engraçada. Se quiserem ver este desafio com outras pessoas, digam aí nos comentários. Foi fixe. É, mas eu curto. Vai ser conduzir em terceira pessoa. É aí. Isso é... Temos que ir embora ao porto. Isso aí dá raia de certeza. Vamos parar um carro de jantos paus. No monte, vamos conduzir em terceira pessoa. No monte, não é ao porto. É que tu viras e depois tens aquele dia aí. Vai demorar, não? Bicicleta, mas não vai. Ah, não. Bicicleta, não. Bicicleta, não. Bicicleta, não. Bicicleta, não. Bicicleta é para nos aleijarmos, 100%. Mas pronto. Espero que tenham gostado. E vocês também. Acho que foi engraçado. E pronto, experimentem. Pá, comprem uma casinha dessas. Se fizerem como eu, vão ter que andar aqui a inventar. Não é? Mas, comprem uma casinha barata dessas. Se tiverem uma GoPro, liguem a GoPro ao telefone. E experimentem. É uma coisa engraçada. Pessoal, fomos ali ao mini preço buscar o almoço. Vamos aqui almoçar a casa do Inácio e da Joana. E agora o Flávio deparou-se com os limões. Que enormes! Eu logo vi que o Inácio andava a tomar coisas. E as coisas que o Inácio andava a tomar, andava a dar aos limões. Pessoal, olhem para o tamanho deste limão. Eu também. Eu até gostava de levar o limão só para comparar com o tamanho da mão. Não dá para chegar lá? Não, não é? Não sei se vocês têm noção do tamanho daquele limão. Imaginem. Aquele é o limão normal. E olhem aquele mutante. Olhem para isto. E ali demais tem gosto também. Mas deve ser boa a casca também, não. Portanto, não deve ser assim tão grande. Não, não. Será? Eu logo vi que o Inácio andava a tomar coisas. E andava a meter ali na árvore. Essas que comem umas coisas. Olha para aquilo. Jesus! Grande Luna! Ganhaste o jogo Luna! Parabéns! Olha, eu vi logo que andavas a tomar coisas. Eu vi logo. Porquê? Fez ali uns limões. O que eu vou dizer? Andas a meter coisas na árvore? Espera lá. Mano, está lá um limão do tamanho de um pai de quatro, meu. Que a puta limão. E as duas ali naquela árvore são monstros mesmo. Pois são. És tu que andas a meter lá os produtos? Porquê andas a crescer tão rápido e a ganhar tanta força? Eu vou dizer o segredo. Queres me pedir o segredo? Diz. Chegou hoje. Até chegou hoje. Chegou hoje. Chegou hoje? De onde é que veio esse? Eu até acho que foi a tua namorada. Pois é. E as meninas vão começar a tomar creatina, não é? E tu tomas? Ele também toma. Não, nós já tomamos. Eu não tomo. Não, mas já tomaste, não já? Tomei. Tomei. Mas já não toma. Mas... Mas outra vez... Como é que elas estavam no ginásio? Elas, as duas? Estão assim. Ouça, o que está a falar? E este jovem entregou no ar? Elas... Não foi assim que eu achava. Não, tu estavas boi. Foi assim. Estavas boi em dizer a tomada. A Joana nem aparece, olha. Nem quer opinar sobre isso. Mas tu e ela, estávamos um boi assim, tipo... Vamos tomar creatina. Mas não tomes demais. Senão perdes o cabelo. Não é só creatina, amor. Tem calma. Mas já começaste a tomar? Eu já. Já sentes a diferença? Não. É passar duas, três semanas. É, duas, três semanas. É a primeira vez que tomas creatina. O que é? Ainda nem tomei. Ainda nem tomei. Aí, então deve estar mesmo... Já está a gostar. Olha, está aí. Vai tomar a primeira dose hoje. Aí, isso. Então, olha. Se vais tomar a primeira dose, tens de tomar da maneira correta. Eu já te vou mostrar como é que é. Como é que é a maneira correta. Pagas aí um copinho d'água? É, isto é. Isto é do quê? É malancia. É malancia. Não te acontece, é como eu. É isso. Tomar sustos, senão ela vai já... Não, não. Tu tomaste mal, tu tomaste mal. Copinho d'água. Copinho d'água. Copinho d'água. A Luna também quer um café. Queres creatina, Luna? Não, não. Deixa-me estar com a grossa vestida. Está grossa? São cinco gramas todos os dias. Porque é para pôr na água que é ruim. Mete cinco colheres. Cinco colheres em cima da língua. E depois com água... Cinco colheres? Tem de ser, não é? É que essa só tem uma grama. Essas colheres. Isto é uma grama? É, isto é uma grama. Nós temos a de cinco. É. Podes ver aí a dose. Podes ver a dose. Nós temos a de cinco. Pois. Cinco em cima da língua. Assim. E depois... Este momento em que vai ficar registado. A primeira vez do ano. Ai que caralho. Ora, daqui a um ano, quando ela estiver toda grossa, vai voltar atrás deste vídeo e vai dizer, este foi o primeiro dia. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que tudo muito bom. Porquê que não fiz isto antes? Mostram assim. Falta uma. Falta uma, falta uma. Quer dizer, na dúvida mete mais uma. Não quer demais. Acho que é grande demais. Imagina depois virar-se para ela, olha, tomaste uma a mais e ela... Ah! Vou morrer. Amanhã só me tomo. Vai, faz eu. Agora vocês, isso. Pode-me estar na água. Toma aí. Não dá-me estar para o colo. É bom? É bom, não é? É bom, é bom. Eu para casa o que eu mais gostei era de Coca-Cola. Gostas? Eu não gosto de Coca-Cola. Não. Eu gosto de Coca-Cola. É bem, é bom. Não. Como vai gostar? Vou mostrar os arranjos daquele assim, que eu acho também em casa. Vocês costumam tomar à refeição ou ao almoço? Eu tomo sempre de manhã, depois de ir para o almoço. Eu tomo um jantar. Começa sempre depois de hidratos. Agora foi a primeira vez, pronto. Mas já vamos comer também. Já, comece depois de hidratos. Não deixas de ter resultados, mas é melhor a absorção. Vai ficar grande na terra. Exato. Como o Inácio. Olha, Joana, porquê que o Inácio anda a meter ali nos limões? É o segredo dele. É. Eu vi logo. Ela anda a meter aquele produto Naro. Está lá um limão do tamanho de quatro. Fez os outros. Eu lembro que são limões mutantes. Novamente em casa e agora vamos acabar aqui o vídeo com algumas alterações que eu estive aqui a fazer o setup. Como vos tinha dito, a Bella e Annie não só nos mandaram uma mesa e cadeiras. Também me mandaram uma secretária elevatória para eu poder também trabalhar em pé. Como vocês sabem, nós youtubers, streamers, passámos imensas horas sentado e para a postura isso não é nada bom. Então eu decidi experimentar uma coisa que nunca tinha feito antes que era ter uma secretária elevatória e trabalhar de vez em quando em pé. E é uma coisa que eu estou a adorar fazer. Com isso também mudou aqui um bocadinho o setup. Porque nós quando estávamos em fase de mudanças já estávamos a falar com a Bella e Annie. E já sabia que muito provavelmente iria ter a secretária muito em breve. E eu disse, não, tive muito trabalho a montar o setup. Tão cedo não troco. Mesmo que chegue depois a secretária eu mostro e tal. Só que não vou estar com a trabalheira toda de estar a desmontar tudo e trocar as coisas. Mas isso não aconteceu. Mal chegou a secretária. Eu vi a secretária a trabalhar. Desão de mijo. Uma alta tempo que logo vou fazer mudanças. E andei aqui dois dias à volta disto. Porque vocês não têm noção mano. Ficar isto tudo dá mesmo muito trabalho. É muito fiarada. Muita coisa. Dá mesmo muito trabalho. Mas tive que o fazer. Andei aqui dois dias a mudar isto de outra vez. Então basicamente aqui está a secretária nobre. Está ali aquele pânico pronto que eu ando aqui a limpar um bocadinho o setup. Esta é a nova secretária. E a secretária antiga está aqui deste lado. Ele sentou aqui o meu bem. Cheguei com um espaço na mesma hora ali para a vitrine que tinha. E aqui como podem ver está perfeita. E esta secretária estou a usar agora para este brinquedinho aqui. Que eu ando agora a brincar isto. Para quem não sabe é uma impressora 3D. E ando aí a imprimir umas coisas. Olhem lá. Aqui algumas das minhas criações. Isto é um despeja-bolso para meter depois a entrada de casa. Isto aqui são discos de ginásio. Com uma medida de uma moeda de 2€. Para quando o moto for às compras usar isto para os carrinhos. Espetáculo. Imprimei aqui bastantes como vocês veem. Vou andar a oferecer a malta. Por isso amigos pessoais. Quem quiser um é só dizer que o moto oferece. Espetáculo. Isto aqui é mais para tweets. Eu depois noutro vídeo vou mostrar isto melhor. Eu imprimi este bonequinho aqui. E pronto. São estas as minhas primeiras criações aqui com aquela menina. Vocês estão aqui a ver green screens e câmeras e ring lights. Porque agora vou começar a fazer umas livezinhas engraçadas no Tik Tok. A imprimir coisas em 3D. Falando no Tik Tok. Este ano tenho o objetivo de chegar aos 100 mil lá no Tik Tok. Por isso ainda não me segues no Tik Tok. Segue-me lá. Que eu ando a investir algum tempo lá. E ando a fazer uns conteúdos engraçados. Por isso passa por lá. Vai ter o link aí na descrição. E segue-me. BrunoMotoHD. Simples. Na tweets também é igual. Ando dedicar-me bastante também na tweets. Por isso passa por lá também. Mudanças. Também meti aqui este autoclantezinho. Que eu encontrei na Amazonas shippeada. Por isso mandei vir que é um autoclante gamer. E comprei também dois puffs. Que eu acho que ainda não tinha mostrado isso aqui no YouTube. Comprei dois puffzinhos. Para quando vier aí pessoal. Estar aí sentado. De resto o setup. Está tudo igual. E agora sei que vocês querem vir a secretária a trabalhar. Por isso eu vou fazê-lo. A secretária altamente. Porque não só tem a opção de subir e descer. Como tem também para guardarmos as alturas. Ou seja. Eu já tenho isto aqui programado. Para ligar. Basta clicar aqui durante algum tempo. Já tem aqui a altura programada para estar em pé. E a altura programada para estar sentado. Mas eu se quiser. Como podem ver. Ela está a subir neste momento. O cable management está dentro dos possíveis. Ok? Estou malta. Eu sei que a malta que é obcecada por cable management vai dizer. Mota. Isso está uma merda. Mas já. Isto foi o melhor que eu consegui fazer. Ela. Pronto. Um gajo está assim aqui. Os joelhos consegue ver os fios. Mas depois não dá para ver quase. Posso fazer manualmente. Subir. Ou descer. Como podem estar a ver. Não é? Mas eu como já tenho desprogramado. Basta clicar aqui. A altura para estar em pé. E ela começa a subir. Até a altura que eu meti. Se não me engano foi um metro e dez. Que é a altura perfeita para eu poder estar em pé. Estão a ver? Agora é só aguardar. Neste caso é um metro e doze. Como é óbvio. Também tinha que meter uns ledzinhos. Por isso. Está aí os ledzinhos. E basicamente é isso. Tipo. Consigo estar a fazer. Seja stream. Ou seja. A trabalhar. Consigo estar um bocado em pé. O que é fixe. Às vezes para a postura. Como eu passo muitas horas sentado. É bom de vez em quando levantar um bocadinho. Para questões de postura. Tirando a parte da postura. Também é bacana. Estar a fazer lives em pé. Algo que eu nunca tinha experimentado. E estou curtindo fazer. Não sei porquê. Mas de vez em quando. Faço lives em pé. E é uma cena fixe. Eu curto. E agora. Se eu me quiser sentar. Basta clicar aqui. Na opção sentar. Ela vai baixar. A altura ideal. Para eu estar sentado. Tive que fazer atenção. A tudo que é cabos. Tudo que é. PC. Monitores etc. Está tudo ali nas fichas. Coladas à secretária. Porque isto começou ao i10. Não podia haver cabos a esticar. E a estragar coisas. Tive que ter uma atenção extra. Em relação a isso. Ainda está muita coisa por arrumar aqui. Como podem ver. Está o cão todos de lixo. Tem aqui embalagens. E caixas vazias. Tem aqui algumas coisas também. Em cima desse sofá. Eu nem sei se tinha mostrado o sofá. No vídeo do setup. Eu acho que não. Mostrei aqui o sofá que tinha lá em Gaia. E pronto. Foram estas as alterações. Que sofreu aqui o setup. Acho que está na mesma. Muito fixe. Esta secretária. A ideia não era ter ali uma secretária. Era ter ali os dois puffs. Mesmo assim dar um espaço agradável. Dar um espaço grande. Vou conseguir meter futuramente ali. Uma televisão na mesma. Ter aqui os dois puffs. Estar aqui tranquilo com o pessoal. Temos aqui um sofá para duas pessoas. Mais dois puffs. Mais uma cadeira. Futuramente quero meter mais uma cadeira. Vai ter aqui lugar para. Sei lá. Se um dia quisermos estar aqui a ver um filme. Ou conviver etc. A ver uma televisão. Acho que vai estar um spot muito bacana. E agora pessoal. Sinceramente. Além da televisão. E de meter aqui um tapete grande. Acho que não vou fazer muito mais coisa no setup. Então é isso pessoal. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E da brincareira dos VR. Sinceramente. É muito esquisito. Seja treinar. Ou seja fazer o que for. Em terceira pessoa. Eu nunca me tinha visto em terceira pessoa. É uma coisa mesmo. Muito estranha. Maltinhas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like. Já sabem. Vamos voltar aí com os vídeos. Eu sei que ando um bocado inativo aqui no YouTube. Mas é por questões de outros projetos que eu ando a fazer. E eu tenho um mal que é. Quando eu me foco muito em uma coisa. Só foco naquilo. E depois outras coisas que eu também faço em simultâneo. Acabo por me desfocar um bocadinho. Digamos assim. Mas estamos aí. Em relação ao Projeto Brown 5. Vai haver sim Projeto Brown este ano. Aliás. O próximo vídeo. Provavelmente vai ser sobre. Falar sobre o Projeto Brown. Bom abrir as inscrições em breve. O Projeto Brown este ano vai ser em maio, junho e julho. Não se esqueçam também que temos aí o nosso ebook de 90 dias. Um guião que vos ajuda a emagrecer. Passo a passo. Semana a semana. O que vocês têm e não têm que fazer. Também receitas. E também planos de treino. Vou deixar o link aí na descrição. Ok? É um ebook que muita gente já comprou. Muita gente já obteve resultados. E no geral o feedback tem sido muito positivo. O que é excelente. Então é isso. Vamos na próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.